O despoletar das dívidas ocultas veio do exterior e do exterior veio também a primeira resposta aberta do Presidente da República, Flip News, durante uma sessão de perguntas e respostas às jornalistas em Londres sobre a situação das dívidas. Flip News é direto e diz que a responsabilidade da dívida deve ser partilhada entre Moçambique e os credores internacionais por terem oferecido o empréstimo, sabendo da falta de capacidade do país para devolver o dinheiro nos prazos acordados. Esse processo é complexo, irmãos. É complexo porque não pode ser só Moçambique a ser visto que é o único, porque Moçambique levou dinheiro aonde? Levou dinheiro de algum lado. Então esse lado não tinha sensibilidade de que esse dinheiro é muito demais, que estamos a dar a um pobre e que não há regras, etc. Essa responsabilidade tem de ser partilhada, porque senão nós estamos agora a sacrificar um povo. Cheguei a uma fase que nem sequer tínhamos medicamentos para os doentes do HIV, de tuberculose, porque os investimentos estão bloqueados. É momento já da comunidade internacional ver a coisa não como prejuízo a um povo, a um cidadão, porque podemos bloquear, incluindo o desenvolvimento de um país, ou então a vida de uma população, por causa de uma coisa esclarecida. E aí não é o único país que teve problemas como esse no mundo. Aliás, não queremos dizer que as coisas deviam acontecer em Moçambique, como cópia de outros países que fazem mal coisas. Não, não, não. Não é isso que estou a dizer. Mas há países que tiveram coisas muito altas, etc. Agora, para não se misturar com uma coisa de interesse política, acho que devíamos ver exatamente o que tem que ser feito, em que fase, etc, etc. E a abertura do nosso lado existe. Estamos a colaborar, estamos a colaborar com a própria auditoria, a órgão da justiça, temos estado a pedir outros países que têm capacidade, que têm experiência de como resolve-se esse problema para também apoiar. Por isso mesmo que esse processo, como disse, do FMI está a continuar, o diálogo prevalece. O meu ministro das Finanças e o governador do banco agora na reunião normal estão lá. Então nunca houve mais ou menos rotura com o FMI nem com o Banco Mundial. Alguns projetos daqueles direitos estão a ser assistidos e a vida continua e prevalece. E nós não vamos nos atirar corda no pescoço porque as coisas aconteceram. O que temos que fazer é encarar um processo normal e trabalhar para que isso se resolva. Para além das dívidas ocultas, Flip News respondeu a questões relacionadas à exploração do gás natural pelos megaprojetos em Moçambique, onde disse que as entidades competentes estão atentas aos processos e vão fazer de tudo para que a atividade beneficie a população. As companhias que nós temos são muito sérias e são companhias que operam no mundo, não só no Moçambique. E portanto, elas têm um pouco de padrão de como as coisas fazem. Naturalmente, nós temos que ser um pouco vigilantes para não ser... Quando alguém dorme, começa a dizer, afinal, esse está dormindo, é bom não acordar. Mas estamos atentos. Por isso que digo que o gás doméstico terá que existir. Numa primeira fase, as coisas foram feitas para arrancar o projeto, mas vai haver o gás doméstico. Aliás, esse de panda está a funcionar, essa quantidade pequena. Mas já de existir para a produção de fertilizantes, de metanol, também para o consumo doméstico. Está acautelado uma porcentagem... Qual é? 28? Quanto é? 25. Uma porcentagem de 25% está acautelado para o consumo doméstico. O Presidente da República, Flip News, está na Inglaterra, mais concretamente em Londres, para participar da Semana dos Países Membros da Commonwealth.